Abertura Olá, de olho no futuro do planeta, as atenções estarão voltadas para o Brasil. É a Rio+, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Ela é conhecida assim porque marca os 20 anos da Rio 92. Desde então, esse tema passou a ocupar um lugar central na política externa brasileira. Como anfitrião, o Brasil é o responsável pela coordenação das discussões. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui no NBR Entrevista o ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ministro, é um prazer recebê-lo. A gente sabe que só tem uma agenda muito cheia e abriu espaço para estar conversando aqui com a gente hoje. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Carla. E o assunto da Rio+, gente é de fato muito importante. É com muito prazer que eu estou à sua disposição. Então, ministro, como é que deve ser a agenda do desenvolvimento sustentável para os próximos anos? Ela deve priorizar o quê? Nós temos apresentado como contribuição do Brasil, já o primeiro documento que a ONU fez, uma proposta de que é importante que a Rio+, gente, produza um acordo na humanidade em torno de um modelo de desenvolvimento sustentável. Que, segundo a nossa presidenta, isso tem se tornado, inclusive, um mantra em todas as falas dela e nós vamos repeti-lo fortemente agora na Rio+, gente, baseado em três, numa trilogia, em três estacas, digamos assim, que é crescer, porque é fundamental para os países, sobretudo em desenvolvimento, que nós possamos continuar, ter o direito de continuar crescendo, produzindo e dando ao nosso povo as condições de conforto, acesso à tecnologia, infraestrutura e assim por diante. Agora, esse crescimento não pode ser feito a qualquer preço. Então, vem a segunda palavra, a segunda estaca dessa construção, que é a questão da inclusão. O Brasil, durante muito tempo, e o mundo em muitos lugares, cresce excluindo, cresce marginalizando as pessoas. A nossa proposta é que o desenvolvimento sustentável permita o crescimento com grande inclusão, melhoria de salários, tirada de pessoas que estão na situação de marginalidade, de exclusão total para o consumo, para a vida cidadã e assim por diante. E a terceira palavra é o preservar, o cuidar, o cuidar da natureza, o cuidar dos recursos naturais, de modo que nós não cometamos o suicídio em relação à geração atual e, sobretudo, às próximas gerações. Então, crescer, incluir, preservar, cuidando, tendo uma relação adequada com os bens naturais. Então, a nossa ideia é que essa trilogia se expresse num novo conceito que é os objetivos do desenvolvimento sustentável. Que, assim como nós tivemos até agora, os objetivos do desenvolvimento do milênio, os ODMs, e o Brasil, graças a Deus, está atingindo, antes do tempo, antes de 2015, as metas que a ONU estabeleceu num outro momento, agora nós estabelecemos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, metas bastante precisas no crescimento, na inclusão e no cuidar da natureza, para que seja uma espécie de paradigma ao qual todos os países deveriam se submeter e buscar atingir os objetivos. Ministro, a Secretaria-Geral da Presidência, em parceria com o Conselhão, vocês promoveram uma série de encontros que antecedem a Rio+, com temas ligados ao desenvolvimento sustentável. Por exemplo, educação, financiamento, qual é o balanço desses encontros e o que vai ser levado, o que vai ser apresentado lá na Rio+, 20? Olha, Carla, é muito interessante isso que você toca, porque uma das coisas que está nos orgulhando na Rio+, 20, pelo menos até agora, nessa preparação, é a forte participação da sociedade civil. Porque nós não acreditamos que nenhum modelo de desenvolvimento possa ser implementado efetivamente sem uma forte participação social. Até porque a sociedade está na ponta, né, ministro? Exatamente. A sociedade é que está na ponta, ela é que, ao fim e ao cabo, é beneficiária e é fiscalizadora, e são os movimentos organizados que fazem pressão sobre os governos para que essas metas sejam realmente atingidas. Então, nós tivemos, desde o início, e aí nós temos uma palavra de agradecimento aos companheiros do Itamaraty, que são os responsáveis pela nossa coordenação nessa questão, de admitir, permitir e favorecer uma forte participação social. Nós tivemos uma coordenação preparatória da Rio+, 20, com grande participação social. Tivemos uma ótima relação com o comitê moderador que organiza a participação da sociedade civil lá na Rio+, 20, através da Cúpula dos Povos, que vai se realizar ali na região do Parque do Flamengo. Nós, corretamente, a meu juízo, destinamos um recurso importante, em torno de 10 milhões de reais, para financiar essa participação, porque, da mesma forma como nós financiamos a participação governamental, é nosso dever do Estado também financiar a participação cidadã. E, mais do que isso, temos mantido um diálogo sobre os conteúdos e temos nos entendido muito bem com a sociedade sobre esses conteúdos. Esses conteúdos que eu acabei de expressar, na verdade, são resultante já desse diálogo que aconteceu até agora. Então, nós esperamos que a participação da sociedade civil, que é livre, que vai incluir, naturalmente, muitos protestos contra governos, contra o nosso governo, inclusive, porque isso é da democracia, mas que ela seja muito intensa e que ela seja capaz de influenciar, de fato, no documento final que vai ser produzido pela Rio+, 20. E como é que vai funcionar a Rio+, 20? Ela é dividida em momentos, né, ministro? Eu queria que o senhor explicasse para a gente poder entender melhor. A partir do dia 13, nós começamos no Rio a chamada Cúpula dos Povos, que é justamente a participação da sociedade civil. Ali no aterro do Flamengo, no Parque do Flamengo, você vai ter uma grande concentração de todo tipo de movimento do mundo inteiro, de maneira muito livre, se expressando. O governo federal vai constituir também, ali perto do Parque do Flamengo, na altura do MAM, do Museu de Arte Moderna, uma arena social, que é um ponto em que o governo dialoga com a sociedade. Teremos muitas atividades, muitos seminários em que o governo expõe as suas políticas, recebe as críticas, enfim, faz o debate sobre temas específicos do desenvolvimento sustentável naquela arena, naquele espaço. E, ao mesmo tempo, lá na sede oficial da Rio+, 20, no Rio Centro, vai ocorrer, a partir do dia 20, propriamente dita, a Cúpula reunindo os grandes dirigentes. Nesse intervalo, na verdade, a partir do dia 18, ocorrerão também seminários com grandes nomes do mundo todo, sobre temas específicos, onde vai haver um debate aberto com a sociedade, aí com personalidades em geral de fora, prêmios Nobel e assim por diante. E os dirigentes se reúnem, a partir do dia 20, lá no Rio Centro, para então, tendo recebido já as contribuições da sociedade e os próprios governos trazendo as suas contribuições, tentarmos chegar a alguns acordos, assim que funcionará todo o conjunto. Será um grande movimento na cidade do Rio de Janeiro e eu tenho certeza que será uma belíssima celebração da democracia e da participação. Agora, qual a importância desse evento estar sendo realizado no Brasil, 20 anos depois da Rio+, 20? A Rio 92, como todos sabem, Carla, foi muito importante. Ela foi um marco na história da humanidade do ponto de vista de se começar a voltar a atenção efetivamente para a necessidade da preservação ambiental, do desenvolvimento com responsabilidade ambiental. Desde então, foram realizadas uma série de outras conferências, fóruns sobre o clima, sobre o desenvolvimento sustentável, sobre as mais diversas questões. A Rio+, 20 volta, o fato de voltar ao Brasil essa conferência 20 anos depois, nos recoloca no centro da atenção da humanidade, então, de per si, já é uma grande importância para o Brasil. Mas, mais do que isso, vamos lembrar que o Brasil é o país que detém, proporcionalmente, de longe, a grande parte das reservas naturais do mundo. Nós somos o país que mantém a maior cobertura florestal do mundo, apesar dos nossos problemas, nós somos ainda o país que mantém a maior cobertura florestal. Tem a maior biodiversidade do planeta também. Uma biodiversidade que tem toda a razão extraordinária. Então, o mundo olha para o Brasil também para ver o nosso exemplo, para ver as referências que nós estamos construindo aqui dessa possibilidade de harmonizar o crescimento com uma responsável preservação do meio ambiente. E o conteúdo que nós introduzimos nessa história é justamente a questão da inclusão. Porque o Brasil também se tornou uma referência, graças a Deus, de um método de governo, de um processo econômico que tira as pessoas da marginalidade. Não é pouco o que nós realizamos de termos incluído nos últimos anos mais de 40 milhões de brasileiros na vida digna, no consumo mínimo, nas condições adequadas de cidadania. Mas temos muitos desafios. Temos ainda mais de 16 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha da miséria. Temos enormes problemas sociais. Então, é muito importante que a gente se constitua de fato nessa referência internacional desse modelo de desenvolvimento sustentável. E por isso nós estamos, o governo brasileiro, não economizou esforços e recursos para que a Rio+, 20 seja, pelo menos nas condições dadas, um grande sucesso. Teve muita mudança da Rio 92 agora para a Rio+, 20? Eu acho que a grande mudança, Carla, é um grande processo de conscientização da própria sociedade. Se você olhar hoje a consciência da necessidade de mudar o modelo de consumo, a consciência de que esse atual modelo capitalista de consumo, que é um modelo de consumismo absurdo, ele não tem como prosperar. O mundo não dá conta, os recursos naturais que nós temos no globo terrestre, não dá conta desse processo. Ontem ainda eu vi uma palestra do teólogo Leonardo Boff que dizia que aquilo que nós, em um ano e meio, leva um ano e meio, ou melhor, um ano e meio para a Terra, os recursos naturais reporem aquilo que nós gastamos em um ano. Então, é uma conta que não fecha. Nós estamos caminhando para um processo, a continuar esse modelo, que é um processo de suicídio coletivo. Não é à toa que começam a acontecer esses fenômenos naturais que vão se precipitando. Portanto, há que se mudar o modelo de consumo. A humanidade tem que se conscientizar que não é possível que a gente continue com esse processo predatório da natureza. Então, eu acho que essa grande conscientização em sucessivas conferências, mas, sobretudo, no meio da sociedade, é a grande diferença que marca 92 para 2012. Mas, agora, é preciso consolidar, consubstanciar essa consciência em medidas claras que os governos têm que ter a coragem de assumir. Ministro, o mundo está em crise. Essa crise começou em 2008, se prolonga até hoje. Nesse cenário de desemprego, recessão, como é possível discutir o desenvolvimento sustentável? Há espaço para isso? Esse cenário, ele ajuda ou atrapalha? Eu acho, Carla, sinceramente, que ajuda. Porque essa crise reiterada de 2008, que agora se repete e se aprofunda de maneira mais dramática agora, é o alerta e a comprovação de que nós temos que alterar o nosso panorama econômico, o nosso modelo econômico. A Europa, que era vista na minha juventude como grande modelo de bem-estar, como grande modelo, com modelo adequado, digamos assim, de desenvolvimento capitalista, ela mostra agora toda a fragilidade. É uma grande estátua com pés de barro. E, então, esse momento, a crise, como sempre dizemos, é também uma ocasião de uma nova criatividade, de se produzir, de se convencer as pessoas com mais facilidade de que algo tem que se alterar no padrão de consumo, no padrão de concentração de renda. Eu digo isso no interior de cada um dos países, mas também nas relações entre países. O drama da África, o drama das imigrações que nós temos. Enfim, há uma série de questões, as guerras que não acabam. Então, há uma série de questões que propiciam, eu penso, uma maturidade e são um grande convite para que a gente se repense com mais profundidade um novo modelo de viver que nós temos que adotar. É um grande desafio, não é, ministro? É um enorme desafio. Nós estamos esperançosos que os chefes de Estado e todo mundo que compareça a Rio+, 20, venham com a cabeça aberta e dispostos a inovar, a comprar essa ideia de uma nova maneira de desenvolvimento sustentável. Agora, é claro que está na mão de cada um de nós e na mão de cada um dos representantes. Nós não podemos assegurar que a Rio+, 20, tirar grandes conclusões. Nós faremos tudo o possível nesta perspectiva. Está certo, ministro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Sucesso e um bom trabalho na Rio+, 20. Eu te agradeço muito, Carla, você e a NBR por essa oportunidade. E vamos, portanto, com muita esperança e que o Brasil, de fato, possa marcar a Rio+, 20 com um avanço para a humanidade. Estamos na torcida. Mais uma vez, muito obrigada, ministro. Mais informações na página eletrônica da Rio+, 20. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.